Milton, Gabriel, lateral, jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, foi um craque, batia muito bem na bola, tá na linha pra conversar conosco, ele que jogou nos anos 2000, começou no São Paulo, depois brilhou no Fluminense. Ô Gabriel, você é o filho do Vladimir, eu tô enganado. Exatamente, Milton, como é que você tá, tudo bem? Estamos tchan-tchan, como a gente fala lá na minha terra em Minas Gerais, viu? Gabriel, rapaz, sabe o que aconteceu com você? Porque todo filho de craque nunca é craque, porque o filho, a Crank Esportiva e os torcedores querem que o filho jogue a mesma coisa do grande jogador, do pai famoso e tal. Então, isso prejudicou você, Gabriel, por ser filho do Vladimir, aliás, uma figura maravilhosa. Eu acho que não prejudicou não, viu, Milton? Tem essa cobrança, sempre tem essa cobrança, mas eu acho que na minha carreira eu acabei trilhando o meu caminho, né? Na verdade, eu fiz muito mais gol que o meu pai, por exemplo, mesmo sendo lateral-direito. Eu fiz 69, ele deve ter feito 20 gols na carreira, que não era a nossa função dentro de campo. Mas eu acho que eu acabei trilhando o meu caminho legal. Mas essa comparação realmente existe e sempre vai existir com o filho de craque. É, o Edinho, né, goleiro, gosto muito dele, porque ele me emocionou no relório. Meu irmão também, né? Então, no relório do rei, São Pelé, eu fui chamado por ele, eu estava lá no fundo, na cozinha, junto com os jogadores do passado. O meu negócio é passado, entendeu? Os jogadores de ontem. Aí ele chega, falando alto e tal, me diz, né, você pode me fazer um favor? Pois não, o que você precisa? Você vai comigo ali no caixão, pra gente colocar juntos a bandeira dos santos? Bom, já fiquei de pé, uma honra, porque esse homem me norteou na vida, entendeu? E depois eu voltei pro meu lugar e chorando adoidado, rapaz. Porque São Pelé me transformou numa pessoa que já fez muita coisa boa e continuou fazendo, entendeu? Sem dúvida nenhuma, você foi merecido, viu, Milton? Você foi chamado porque, sem dúvida nenhuma, o que você fez pelo esporte, né, principalmente pelos jogadores do passado, você foi chamado com mérito mesmo. O Edinho não errou em momento algum. E depois, eu fui lá pro meu lugar, no fundão, dali uns 10, 15 minutos, vai lá o Edinho de novo. Milton Ness, pode fazer outro favor? Qualquer um, o que você precisa? Você me ajuda a botar a bandeira do Brasil no corpo do meu pai? Que honra! E eu chorei, chorei como se fosse uma pessoa da minha família. Aí teve um infeliz aí, uma figura infeliz, dizendo que eu fui lá pra aparecer, através do cadáver do Pelé. Ah, pros quinto dos infernos, rapaz! Aprenda a falar! Aprenda a ser cronista esportivo! Você é um sapo de fora! Com a pior voz da história do microfone esportivo desse país, entendeu? Agora, me diga uma coisa. O que você tá fazendo, Gabriel? Se não me engano, eu encontrei com você em Miami, viu? Você não jogou lá? Exatamente. Eu joguei no time do Ronaldo aqui, acabei me aposentando por aqui. E hoje, eu com o Blaise Maturdi, que foi jogador renomado da seleção da França e tal, do PSG. A gente cuida do time dos nossos filhos aqui. A gente tem um filho da mesma idade e eles jogam numa categoria aqui, no sub-9. Eles estão no sub-9, vão pro sub-10. E a gente tem treinado eles aqui, mas eu continuo dentro do futebol, fazendo parcerias com empresários, enfim. Mas é que, como eu tô aqui nos Estados Unidos, a gente procura ensinar essa molecada aqui, porque o futebol tá crescendo pra caramba aqui nos Estados Unidos e pode ser um futuro maravilhoso pra eles. Escuta, e a guerra? O que que teus amigos tão falando aí, a televisão americana? É claro, 24 horas cobrindo aquela desgraça toda, né? Hamas contra Israel, Israel contra Hamas. E vai morrer muita gente ainda, hein? O que que falam aí teus amigos e tal? Ah, tem muita gente preocupada, né? Tem muito judeu aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, principalmente. Então, tem muita gente com família. Nova York tem 90% de judeu. Exatamente, Nova York tem 90%. Vem aqui, por exemplo, a nossa comunidade aqui, onde a gente mora, tem muita gente com família lá em Israel. Tá todo mundo muito preocupado, né? A situação deixa todo mundo super apreensivo e triste, né? É, sem dúvida. E agora, eu falei que você, filho do Vladimir, você jogou bem. Ele foi nota 9,5 e você chegou nos 8. 7,5, vai. 7,5. 7,5, tá bom, tá bom. Não tá bom? Então, você não tem um filho, você não tem um filho que joga mais que você e mais do que o Vladimir? Olha, eu tenho um filho, sim. Ele tá com 9 anos, Bernardo. E eu acho que vai dar samba também. Acho que o raio vai cair. Caiu de novo, hein? No mesmo lugar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deus quiser. E como é que tá o Vladimir? Se o filho tem uma pressão do neto, você imagina o... Se o filho tem uma pressão do pai, você imagina o neto. Tem duas vezes uma pressão. Aí a turma fala, a mulher que estragou o gênio, tinha que fazer filho no gênio mesmo. Agora, o Mauro Betting, maravilhoso, ele fala muito, ó, temos que respeitar as mães. Porque se não tem mãe, ninguém teria nascido. Olha, é uma percepção desse Mauro Betting. Nossa Senhora, viu? Nunca tinha pensado por esse prisma. Se não houvesse mãe no mundo, ninguém tinha nascido. Ah, Mauro Betting, vai plantar batata, senhor. Como é que tá de saúde o nosso Vladimir? Eu fiz eventos corporativos pelo Brasil com ele. E ele não cobrou nada, sempre vestindo sexta-noite. Não cobrou nada, né? Não, ele continua dando treininho dele. Continua treinando, fazendo a sauninha dele. Tá bem, tá bem. Tá com 70 aninhos, tá com 69, tá com 70 anos que vem. Então, vamos fazer uma festa, se Deus quiser, aí no Brasil. Quero que você esteja presente. Será uma honra. Tem parte da história dele e tal. E tá bem, tá bem, Milton. Ele tá, né, tá envenecendo como todos nós, né? Não esquece uma coisa ou outra e tal. Mas eu acho que tá com a saúde, tá com a saúde em dia. É, dá umas esquecidas pra quem já passou dos 70. Realmente acontece. Fazer o quê? Agora, quando é problema físico, aí complica, né? Exato. Aí complica. E você tem quantos filhos, um? Tem dois. Tem a Estela também, de 12 aninhos. Que puxou a mãe, atriz e fez peça de teatro aqui já, estuda. Quer ser atriz igual a mãe. Então, vamos ver. Estamos perdidos, né, com esses dois. Então, dê o nome da sua esposa artista. Fabiana Alvarez, Fabiana Alvarez. Fez muita peça aqui no Brasil, então, né? Fabiana fez peça, fez novela, fez bastante... Trabalhou bastante no Brasil na área dela. E agora elas duas dublam aqui. Elas dublam filmes, séries de inglês pra português. A minha filha faz de inglês, de qualquer língua pra inglês e português. Enfim, elas continuam atuando mesmo aqui. Meus filhos também. E falam bastante bem o... No inglês. Linguagem árabe, agora inglês. Ah, o árabe, eles falam bem o árabe? Fala, porque a mãe, né, minha esposa, árabe, entendeu? Aham, bom. E eles foram lá em QBA, ela e os três meninos, QBA no Líbano, onde a mãe dela nasceu, entendeu? Mas ontem, inclusive, a minha neta, a segunda, não, a primeira, Júlia Beatriz, ela fez uma festa grande em casa, pra mais de 30 meninos e meninas. Tudo gente aí de 18, 19, 20, 21 anos. O único velho lá era eu. Entendeu? E foi uma coisa emocionante. Agora ela tá dentro de um avião. E pra mim, avião bom é aquele que desce no aeroporto e mete o pneu no asfalto. Esse é o melhor momento do rolo. Melhor. Por isso que muita gente fala, é brega, é brega. Mas não. Quando rola ali o avião com a borracha no chão, todo mundo não. Diminuiu bem, mas eu já peguei o avião, que, nossa senhora, todo mundo aplaudiu como se fosse um gol do Pelé de novo. Exatamente, um gol. É, então. Agora, olha aqui, ó. Dando uma dedadinha aqui no celular. Rapaz, tua mulher é bonita demais, além de talentosa. Mas ela tem um defeito. Mas ela tem um defeito. Ela não enxerga bem. Ela tava de óculos já, de lente e com óculos, meu filho. Aí a machinha achou. Que era se ela tivesse visto mesmo e tal. Ah, não. Esse eu não quero. Eu quero casar com o Mirandinha do Corinthians. Ô, Gabriel, você mora lá em Sunny Isles? Moro em Sunny Isles, Milton, exatamente. Na Coles Avenue, 1051? Isso, na Coles Avenue, na altura do 1600. É, então. Então somos vizinhos. Somos vizinhos, tá vendo? Mil e quanto o teu? Mil e quanto? O meu é 1645. Anota aí, meu caro. Maravilhoso, Simat. Repita aí o número, que eu vou passar lá logo, logo. Por favor. Simat. Anota aí, Simat. Ih, foi no banheiro. Entendeu? Tá bom. Vamos lá. Anota esse, o Sunny Isles, que é um condado de Miami. Um lugar que é o paraíso, entendeu? Então, você vai anotar o número do prédio dele, vai. Repita pra mim, por favor, Gabrielzinho. 16-425-Collins Avenue. É. Anotou bem, menino? Sim. Mandou o quê? Mandei o número no zap, ué. Já mandei o quê? Eu não tô lá, eu preciso quando eu estiver lá, né? Mandei lá. A minha neta, de 20, fez 20 anos agora no final de semana, tá dentro do marco, voltando. Ela trabalha num grande banco americano e também mora sozinha no apartamento, entendeu? Lá, Carlos, mora. Sunny Isles. Sunny Isles, exatamente, Jade Beach. Jade Beach, do ladinho. Então, pô. Eu vou, inclusive, porque a coisa tá feia, eu vou lá na tua casa pra almoçar e jantar todo dia, hein? Por favor, hein? Que eu tô cozinhando agora, essa é a novidade. E o Vladimir só teve você? Não, duas filhas também, Júlia e Ludmilla. Júlia, Ainá e Ludmilla, que moram aí em São Paulo. Nomes lindos. E tem netinhas pro Vladimir? Não, só os meus dois filhos mesmo. Elas ainda não chegaram nesse momento maravilhoso. Ô, Gabriel, muito obrigado, viu? Tinha esquecido de você. Aí o meu produtor, que é o melhor do mundo... Nossa, o Gabriel, eu vi você num cantão aí de Miami, entendeu? Você tem a carinha do Vladimir mesmo. Então, eu vou dizer, um abraço pra... Ah, não, última coisa. O que é que estão falando da guerra aí, seus amigos? E a televisão também. Então, estão falando, tá tudo que nem eu disse, que tem muita gente com família em Israel. Tem muitos judeus aqui, principalmente em Bal Harbour e Saniara, se você sabe. É muito judeu, muita gente com família em Israel. Então, tá todo mundo super apreensivo. A televisão, né, o tempo todo, alerta. Enfim, a gente espera que acabe logo, né, Milton? Muito obrigado, viu, Gabriel? Fica com Deus. Fica com Deus. Um grande abraço. Fica com Deus. Um grande abraço.